É galera, Multiversos vai chegando ao fim, Multiversos vai acabar mesmo? É, hoje o Toriana lá da PlayerFistGames pegou todo mundo de surpresa aí e lançou uma bomba. O jogo vai fechar galera, você deve ter jogado no lançamento, vocês lembram né? Que foi muito hype, depois foram perdendo muitos jogadores ao longo dos meses aí até praticamente falir ali com muitos problemas ali e eles não conseguiam arrumar de jeito nenhum. Hoje o Toriana agora há pouquinho aqui, ele postou um vídeo explicando o que vai acontecer com Multiversos. Sim, ele será fechado em breve, pra sempre não é, não é bem assim. Nesse vídeo você vai entender tudo, qual é a data que vai fechar, se ele vai ser excluído do seu console ou da Steam né? E quando que eles voltam, se eles deram alguma data aí, a gente vai mostrar agora, bora lá. E aí vocês estão vendo né, o Tony Hanna publicou o vídeo agora há pouco no próprio canal do Multiverso Oficial né? E aí ele explica tudo em uma carta aberta aí para os fãs, quem jogou, quem quer que o Multiverso volte a ser aquele jogo hypado né? Do começo, lógico, eles deixaram ali muito na berlinda o jogo, não colocaram novos modos, novos personagens. E a Warner né, com certeza, se viu ali por fechar o jogo, a própria equipe também da Players Fist Games. Já vou mostrar agora, a gente já vai ver agora, quando que vai ficar disponível aí o jogo. E entender o que que vai acontecer no ano que vem com Multiversos. E aí aqui ele diz né, estou aqui hoje em nome de toda a equipe do Multiverso para agradecer seu apoio durante nosso Open Beta. Eles estão falando de Open Beta né, na verdade foi lançado oficialmente o jogo né galera. Ao longo de nosso Open Beta, trabalhamos duro para criar a melhor experiência de jogo. Agradecemos toda a inspiração que você nos deu. Nosso Open Beta tem sido muito importante para a gente aprender né, para fazer um trampolim para a próxima fase do Multiverso. Ele já vai falando aqui de um novo Multiverso. Sabemos que ainda há muito trabalho a fazer, como resultado temos uma visão mais clara e precisamos focar especialmente a cadência de conteúdo de novos personagens. Pelo amor de Deus, só viram agora né, isso. Os mapas e novos modos, também só viram até agora né. Esperaram o jogo morrer para tomar vergonha, meu Deus. Também iremos reformular o sistema de progressão com base no seu feedback. Aí para isso, de maneira certa, vamos encerrar o Multiversos Open Beta. Eles estão falando aqui como se fosse um Open Beta, mas a gente sabe que foi lançado oficialmente. No dia 25 de junho galera. Então dia 25 de junho é F para o Multiversos. Marquem aí a data. Vocês só podem jogar até dia 25 de junho se você não baixou ainda né. Como parte desse processo, pausaremos as atualizações e colocaremos o jogo offline. Enquanto nos preparamos para o lança. Agora eles já estão falando que é um lança, um novo lançamento né. Que a meta é para o início de 2024. Agora presta atenção nessa parte aqui galera. Eu tenho certeza que você está se perguntando o que significa isso para você que joga né. Que tem o jogo aí instalado no seu console ou PC. Durante esse tempo de inatividade, todos os modos e recursos online estarão disponíveis. Você terá acesso offline limitado ao treinamento né. O The Lab lá, o laboratório. Então quem tem o jogo que não baixou ainda né. Que já baixou, desculpa, que já baixou, já tem aí no console tudo. Vai ter aí o acesso a só o treinamento. Nenhuma partida online será ali funcionando né. E as partidas locais né, também vai ter acesso. Além de acesso aos seus personagens, item e cosméticos nesses modos. A gente já vai ver a progressão, se eles vão resetar. Já adianto aqui que não. Olha o que eles disseram. Sabes que essa notícia pode ser decepcionante. Mas tenho certeza que o Multiversos estará de volta. Eles garantem aqui que vão voltar o ano que vem. Também garantiremos que todo o seu progresso, tudo o que você fez ali, o nível dos personagens e todos os conteúdos vão ser mantidos quando o Multiversos voltar em 2024 né. Obrigado novamente a toda a comunidade Multiversos. Agradecemos mensalmente sua paixão, empolgação. Mal podemos esperar para compartilhar nosso próximo capítulo com vocês. Aí algumas perguntas aqui que muita gente vai fazer né. O Multiversos Open Bet está fechando? Sim, ele vai ser fechado, encerrado galera, para sempre. Para sempre não, desculpa. Temporariamente vai durante ali mais de seis meses né, com certeza. No dia 26, 25 de junho desse ano hein. 25 de junho de 2023 não vai ter mais nada online no Multiverso. Quando o Open Bet será encerrado, fornecemos a hora exata do dia 25 de junho. Ali no meio dia ou quando virar ali meia noite. Aí, porque o Multiversos Bet está sendo fechado, na verdade, vocês colocam aí que vocês lançaram o jogo. Não vem com isso, se é história de Open Bet não. O Open Bet tem sido muito importante né. Eles vão falando aqui que eles aprenderam muito, tudo. Aprenderam, ouviram, mas não fizeram né. É uma coisa aí. Deve ter muito fã aí na bad aí. Mas com certeza, eu acho, na minha opinião, se eles focarem ali, é melhor eles desligarem mesmo o jogo. E trabalhar focado do que ficar igual eles estavam fazendo. Um personagem a cada mês. Meu Deus do céu, estava uma confusão. Por isso que falhou o jogo né. Acabou matando o jogo. Nosso objetivo, quando que o Multiverso será lançado. Eles já estão falando agora que vai um novo lançamento. Então a gente pode esperar aí mudanças, bastante mudanças aí. E lógico, eles tem que trazer muitos modos aí diferentes. Pra não ficar nesse limbo aí, senão não vai adiantar nada né. E a Warner não quer perder grana, vocês sabem né. Multiverso será temporariamente removido. De todas as lojas digitais galera. Para download a partir do dia 4 de abril agora. Então se você não baixou ainda, baixa aí. Se você quer deixar o jogo aí no seu videogame. Quer testar no treinamento. Não quer abandonar o jogo se você gostou né. E joga com um amigo ali na partida local. Ou contra a máquina ali. Já baixa. Porque depois do dia 4. Ele será removido de todas as lojas. Steam, Sony, Xbox, tudo né. Aí é... Isso aqui é alguma coisa aqui de DLC né. Alguma coisa. Mesma coisa. Do dia 4 de abril. Será encerrado tudo. O Multiverso estará disponível. Entre agora. E 25 de junho sim. Para aqueles que baixaram o jogo antes do dia 4 de abril. Igual eu falei né. Que já é semana que vem. O Multiverso está totalmente disponível. Até o encerramento do Open Bet. Então o online galera. Vai funcionar até o dia 25 de junho. Mas se você baixar. Se você tentar baixar aí depois do dia 4. Não vai ter mais em nenhuma loja né. O jogo oficial. Para você baixar bonitinho. Sem zoar. Nem nada né. Aí tem perguntas aqui. De passe de batalha. Algumas coisas. Jogadores excluíram o Multiverso. Eles poderão reinstalar o jogo. Após o dia 4 de abril. Para os jogadores que baixarem o jogo. Antes do dia 4 de abril. Eles poderão baixar novamente o Multiverso. E seu sistema. Depois que o jogo for removido. Das vitrinhas digitais. Que é dia 4 de abril. E aí o que vocês acharam aí. Tão tristes. Ou tão aliviados né. Porque era uma angústia ali. Eles nunca conseguiam arrumar. Nunca voltou mais o hype. Era um jogo muito promissor né. Vocês lembram quando jogou. Vocês devem ter jogado. Pelo menos uma vez ali. Às vezes você não gostou. Ou não sei né. Mas com certeza você deve ter jogado. E você lembra do hype que teve né. No lançamento. Infelizmente aí. Não. Deixou o jogo ali. Sem suporte. Não criou nada de novo. Cheio de problemas. Ele mesmo fala aí no vídeo. Que eles vão melhorar o netcode. Pra parar aqueles lag. O matchmaking também. Pra você achar partidas rápidas. Que tava tendo muito problema. Tá praticamente morto ali. Perdeu mais de. Foi 98% dos seus jogadores. Desde o lançamento. Só ficou aquela galera que gosta mesmo. Ali que ficou. Até hoje né. Então vocês 26 de junho. Até dia 23 de junho. Desculpa. Você pode jogar o Multiverso aí online. Não sei se vai voltar alguma galera aí. Ou se vão abandonar de vez. E se você quiser baixar. Baixa rapidão aí. Tem vídeo. Como baixar a beta. Tudo. Só você. Se cadastrar lá na Warner. Tem vídeo no canal. Aí vou deixar. No final. Também desse vídeo. Aproveita né. Pra já deixar aí. No seu console. Se você quiser né. Eles prometem. Um lança. Um relançamento né. Seria um relançamento. Porque já foi lançado oficialmente né. No ano passado. O Multiverso. Vocês lembram do hype. Que tinha né. Eles prometem aí. Novos personagens. Novas arenas. E totalmente. Uma modificação aí. No jogo. Por si inteiro né. E vocês. O que acham? A Warner acertou aí. O Tony Hanna. Da Player Feast Games. Acertou. Em fechar aí. Em fechar o Multiverso. Aí até o ano que vem. Eles prometeram aí. Um lançamento. Vamos ver se eles vão conseguir né. Tomara. É um jogo divertido. Eu gostava demais. No começo ali. Depois deu aquela caída. Eu sempre critiquei. As partes de. De modos de jogos ali. Que só tinha um online ali. Ninguém. Ia tancar né. Um jogo. Só jogar online ali. Lógico. Tem que ter. Modo Aventura. Outros modos aí. Que se eles fizerem certinho aí. Talvez o Multiverso. Volte a brilhar aí. Como brilhou. No lançamento. Ninguém sabe né. Do futuro. Será? Comenta aí embaixo. O que vocês esperam. Pro Multiverso. O ano que vem. Agora o Warner. Tá sem Multiverso. Já. Já adianta aí o MK12. Pelo amor de Deus. É de bom. Então é isso galera. Uma notícia informativa aí. Pra galera. De Multiverso. Que sempre veio no meu canal. Também aí. Assistia bastante. Vídeo. Quando o Multiverso voltar aí. Ou alguma grande notícia. Lógico que eu trago aí. Pra vocês com certeza. Então é isso galera. Vamos ficando por aí. Comenta aí. O que vocês acharam. Desse encerramento. Do Multiverso. E fui.